Agora chegando por aqui, para dividir Nutella comigo, destaques do portal RCN67 Beatriz Benedetti. Muito bom dia, Bia. Bia, a gente já começa. Que boa notícia, né? Você já chega trazendo para a gente pagamento do IPTU, menina? Você não queria uma boa notícia? Mas pagamento... Eu estou aqui, não é? Então vamos lá, vem comigo. O primeiro destaque do portal RCN67, a gente vai falar sobre o prazo agora para o pagamento do IPTU. Então o pagamento à vista com 20% de desconto ou o pagamento da primeira parcela do IPTU 2023 vem-se nesta sexta-feira aqui em Três Lagoas. Os carnês já foram enviados pelos correios e aqueles que não receberam os boletos ainda podem retirar a via no setor da tributação aqui de Três Lagoas ou também emitir essa guia online pelo site da Prefeitura, tá? É importante enfatizar então que o documento só será entregue ao proprietário do imóvel e que a retirada do carnê por terceiro só será aceita mediante apresentação de procuração. Então pagamento até sexta-feira, gente, com 20% de desconto aí à vista ou então pagamento da primeira parcela. E reforçando, você pode retirar esse carnê no setor da tributação aqui em Três Lagoas ou também via online, que é mais fácil, pelo site da Prefeitura. E na nossa matéria do portal RCN67 tem todos os destaques e todas as orientações de como você pode fazer isso no site e adquirir o seu carnê do IPTU, Israel. Muito bem, não tem como fugir, né, Bia? Infelizmente são tributos que nós brasileiros no início do ano temos que arcar aí com essas despesas. IPVA, licenciamento para alguns que já têm o final da placa já vencendo, e também o IPTU. Agora, Bia, o segundo destaque é muito preocupante, hein? Porque a dona Mari Verdam já fez a previsão do tempo para amanhã aqui em Três Lagoas, tempo nublado, mas nesta quinta-feira ainda tem possibilidade de chuva, é isso mesmo? Então, Israel, com essa chuva que está acontecendo aqui em Três Lagoas, a Defesa Civil emitiu um alerta aí, principalmente como a gente pode ver, um alerta vermelho nos bairros próximos à primeira e à segunda lagoa, que aí inundou por conta das chuvas, então foi muita água realmente. Para você saber como se proteger, então, a Prefeitura lançou este guia junto com a Defesa Civil com várias informações. Vou pedir para subir um pouco a matéria nessa parte em como agir em risco de inundação. Aqui, procure um lugar seguro, mais próximo, para você e sua família. Tire aparelhos da corrente elétrica para evitar acidentes e também feche o registro de água. Retire todo o lixo e leve para uma área onde não vai ter nenhuma corrente de água. Feche bem as portas e janelas e, claro, ligue para o Corpo de Bombeiros, no 193, o SAMU no 192 e também para a Defesa Civil no 679-9184-8429. Esses telefones estão disponíveis na nossa matéria do portal RCN67. E aqui, quais cuidados devemos tomar antes, não é mesmo? Antes, para não acontecer esses alagamentos e a gente estar preparado para isso. Então, jogue o lixo no lixo, não jogue em terrenos baldios ou mesmo na rua. Não jogue em bueiros, porque a água impede que a água possa escoar. Vou pedir para subir mais um pouco a matéria. Obrigada. Então, evite jogar sedimentos, troncos, móveis, materiais e lixo no curso da água. E limpe o telhado das águas para evitar também os entupimentos. Então, a gente tem essa matéria, ela está bem extensa, bem completa. A gente tem mais informações, mais cuidados que a população pode ter aí nesse período das chuvas que está entrando água em muita casa, atrapalhando muita gente. Então, alguns cuidados que você pode ter antes e até mesmo depois, sempre lembrando de ligar aí para o SAMU ou para a Defesa Civil para fazer o atendimento correto, Israel. Muito bem, dona Bia. Obrigado pela sua participação. Então, se você quer ficar bem informado toda hora, basta acessar o portal RCN67. Bia, uma ótima tarde para você e até amanhã na nossa sextouro, no nosso sextouro, sexta-feira, dicas de cultura também. Já vou me preparar aqui, Israel. Até amanhã. Tchau, tchau. Beijo, Bia. Até amanhã.